E neste fim de semana não foi só a dupla baguá que entrou em campo, na verdade não foi bem o mesmo campo tradicional, mas sim um gramado virtual. Durante todo o domingo, dezenas de pessoas participaram do primeiro campeonato bargense de futebol digital. Antes de começar o jogo, tem que escolher os times, cuidar do fardamento e ficar bem à vontade na cadeira. Isso mesmo, o domínio do jogo aqui é através do controle remoto. A plateia forma uma torcida, aqui também tem possíveis jogadores que possam ser escalados para entrar em campo. Nós estamos de fato em uma quadra de futebol, mas o esporte aqui acontece dentro da tela da TV. O cenário é o mesmo do futebol tradicional e o jogo de videogame, assim como o esporte, é também uma paixão de muitos. Pela primeira vez, Bagé promoveu um campeonato de futebol digital. Organizado pela Coordenadoria da Juventude da Prefeitura, o evento teve mais de 80 inscritos, provando que muita gente gosta bastante de se divertir nesta modalidade. O objetivo da gente vem do gosto mesmo pelo videogame, né? Eu sempre gostei de jogar e eu acho que a gente tem que ter política pública também para esse tipo de modalidade, para esse tipo de esporte. Agora é um esporte, o videogame, através do futebol. E Ed Bagé, o campeão gaúcho e da Liga Nacional de Futebol Digital. Rigner até entra em campo de fato, mas é craque mesmo no controle remoto. É uma coisa bem real, é bem divertido. Parece que a gente está que nem os grandes jogadores, querendo mostrar trabalho para o treinador. Porque eu tive em três campeonatos brasileiros, né? É bem complicado. O ano passado eu fiquei entre os 20 primeiros, né? É bem difícil, mas é bem legal de jogar. Esse ano eu vou tentar buscar um título. O evento também contou com a exposição de videogames antigos, como o Nintendo 64, até os mais sofisticados, como o Xbox 360 com sensor de movimento. A competição mesmo ficou no futebol. Foram formadas 20 chaves de quatro jogadores, gente de todas as idades, em uma disputa acirrada. Um jogo de futebol acessível, principalmente para o Dudu, como é conhecido pela gurizada dos games. A deficiência física nas pernas e braços não impede que ele domine, e muito, a arte do controle remoto. E olha que o futebol digital exige no mínimo o uso de sete ou oito botões para ter o controle da partida. E isso não é problema para ele. É uns quantos botões, mas eu adaptei do meu jeito e aí ficou tranquilo. É uma maneira mais fácil, assim, porque é difícil, assim, né? Eu não posso jogar e eu jogo no videogame.